O idoso foi arrastado por diversas ruas, pendurado no capu de um carro. Olha a imagem aqui, quantas pessoas estavam passando. O que está acontecendo aqui? E o senhor ali no capu, Fábio Linhares? É, William, o homem estava ali no capu do carro. A gente consegue perceber que o veículo estava em alta velocidade e esse idoso ali tentando se segurar. Enquanto isso, outras motocicletas que estavam passando por essa mesma avenida pediam para que o motorista parasse. Segundo informações da polícia, o automóvel bateu no carro do idoso. Numa tentativa do idoso de pedir para que o motorista descesse do veículo, o condutor avançou para cima da vítima. E aí ele pulou, se segurou no capu para não ser atropelado. Isso foi em Manaus, no Amazonas. Impressionante a imagem, né? Impressionante mesmo. E ele ficou, o motorista disse que ficou com medo de ser agredido, por isso que ele acelerou e foi embora.